Música Mais de um milhão de pessoas na avenida, mais de 50 atrações nacionais e locais em 4 dias de folia. Grandes estrelas do Axé embalaram um mar de gente. Fuliões que esbanjaram alegria e muita disposição. Sergipanos e turistas que despediram do Precaju com um gostinho de quero mais. No sábado foi de reverência na avenida. Eu e minha amiga Stephanie de Révelin com Dessa de Campos. Estamos satisfeitas, tudo de bom, Precaju show de bola. Vestidas de mulher maravilha, elas improvisaram coreografias. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Festa comandada pelo grupo El-Chan, que depois de 10 anos voltou a puxar um bloco no Precaju. Música A noite de sábado foi a mais movimentada do Precaju. A prova disso, a quantidade de foliões. A Avenida Beira Mar virou um verdadeiro mar de gente. Expectativa do público, justificada pelas atrações. A banda Chiclete com Banana foi a mais esperada. Os sucessos do grupo arrastaram a pipoca e os foliões do bloco Nana Banana. Música Os foliões fizeram festa debaixo de chuva. Na pipoca, no corredor da folia, nas arquibancadas, nos camarotes. Depois de 8 quilômetros de percurso, os foliões arrastados pelo asa de águia fizeram bonito no corredor da folia. Música Música Uma multidão tomou conta da Avenida Beira Mar, em Aracaju, para curtir a última noite do Precaju. Os foliões mostraram disposição e esbanjaram alegria durante todo o percurso dos blocos. Alto astral, animadíssima, aprovadíssima. Achei demais, sou animadíssima. O bloco Caranguejo Elétrico invadiu a Passarela da Alegria com o som contagiante do frevo. Em cima do trio, o cantor Moraes Moreira e a banda Esfoque Frevo de Recife. Música Ao som da música baiana, ninguém fica parado. A cantora Ivete Sangalo arrasta uma multidão dentro e fora do bloco. Música Música O Precaju é uma festa muito tradicional, muito forte no meu coração, assim na minha carreira. E eu venho aqui comemorar 21 anos, já totalmente na maioridade dessa festa, já pode fazer tudo o que quer. A banda Chiclete com Banana arrastou um mar de gente. Música Madrugada de segunda-feira e os foliões não arredaram o pé da avenida até ver o rebolado do cantor Xande da banda Harmonia do Samba. Música Durante os quatro dias de festa, mais de um milhão de pessoas passaram aqui pelo corredor da folia. E o Precaju se despede dos foliões, deixando saudades e gostinho de Quero Mais. Obrigado a vocês, Deus carinho em vocês. Até o ano que vem. Se Deus quiser, gente, muito obrigado. Música Música Música